Você é daqueles que chora porque não tem dinheiro para estudar inglês e aí toda vez que aparece uma oportunidade daquelas assim imperdíveis para você mudar de vida, você não consegue porque não sabe falar inglês? Espera aí que eu vou te mostrar como aprender inglês de graça. Vamos embora? Olá, meu nome é Thorsten, eu sou nascido na Alemanha, criado no Brasil, tenho passaporte azulzinho brasileiro. Hoje em dia eu moro em Dubai há mais de 13 anos, eu sou comandante de uma das linhas aéreas mais famosas do Brasil, voando Boeing 777 pelo mundo afora, mas isso é uma outra história porque esse canal aqui é para ensinar você como sair do Brasil de maneira segura, com o mínimo possível de dinheiro. Você não precisa ser cientista da NASA para você poder conseguir emprego em outro lugar. Você pode ser uma pessoa simples, com pouca grana, mas você consegue se virar pelo mundo afora de maneira legal e segura. É para isso que a gente está aqui. Então, para a gente começar esse troço aqui, primeira coisa, 90% das pessoas que assistem esses vídeos nunca se inscreve. E para a gente faz uma diferença tão grande que você não faz ideia. Para você é grátis e para nós é uma diferença enorme. Não traz muita grana, mas traz reconhecimento que o YouTube entrega mais esses vídeos para quem precisa. E a gente está aqui para ajudar, então nos ajuda, se inscreve, tá bom? Não tem mais japa. Pronto, acabou. Para te mostrar de que eu estou falando, eu estou sentado aqui no meu escritório. Aqui está o meu computador e eu vou te falar, mostrando a tela aqui, o que dá para fazer sem gastar um centavo sequer para você aprender inglês. Primeira coisa, antes de mais nada, se você quer fazer um curso de inglês, não tem nada melhor do que a Tenio, que é uma parceira nossa, que para aqueles que compram o Guia Cidadão do Mundo, o QR Code dele aqui, que é um guia que vai te explicar em mais de 12 módulos, 60 aulas e tudo mais, vai te explicar como sair do Brasil de maneira legal. Mas se você não precisa comprar isso, eu falei que não ia ter mais japa, tá? Mas se você quiser, está aqui. Então, a Tenio, como ela é parceira nossa, para quem é cliente do Guia, quem comprou o Guia, tem desconto na Tenio. São descontos, assim, fantásticos que não dá para perder. E a Tenio, ela dá aula online para pessoas que querem aprender idiomas como inglês e espanhol, e aí vai, certo? E esse aqui é o site da Tenio. Então, se você for entrar em contato com eles, você coloca aqui, faz sua avaliação e eles vão te ajudar, certo? Se você mora em Belzonte, igual eu morava, igual a minha família ainda mora, aí você tem possibilidade de fazer aulas presenciais. Olha que legal, não é? Mas a Tenio é paga e eu prometi para você fazer o negócio, né, de graça. A Tenio vai matar. Como é que você vai aprender inglês de graça? É muito simples, você vai colocar no inglês aqui, ó, aulas de inglês de graça ou então Free English Classes, tá? Olha aqui, ó, tum. Você pode até colocar no Google Translator como que eu falo aula de graça em inglês. E vai aparecer muita coisa. Vai aparecer coisa paga, vai aparecer coisa do YouTube, vai aparecer coisa do Instagram, vai aparecer um monte de coisa. Algumas pagas, outras não, mas se você procurar direito, igual eu fiz, nós vamos achar. Olha que legal. Primeira coisa, esse aqui eu achei show de bola. Eu não ganhei nada com isso, tá, gente? Não ganhei nada. Então, se inscreve. Se inscreve, se inscreve. Porque olha a galera que trabalha para conseguir esses vídeos aqui. Não é fácil não, tá? É grana que eu gasto, então se inscreve. Vamos lá. Olha que legal isso aqui. O cara, ele é dono de escola de inglês e montou esse negócio aqui, ó. São vários e vários cursos, centenas de vídeos. Olha isso. Centenas de vídeos que ele tem explicando como fazer isso. E olha que legal. Olha que legal. É bem produzidinho. Sou professor de inglês já há 15 anos. Olha. Essa é a aula zero dele, né? Nessas vídeo-aulas. Aí a gente pode vir aqui. Hi, inglês student. Hello. Welcome to lesson one. Tá preparado? Então vamos lá. What's your name? What's your name? My name is Thorstein. My name is Julio. Viu? Yes. Isso aí. E aí você vai aprendendo. Não deu certo. Volta. Tá certo? Então ele vai te dar aula. Claro que não é a mesma coisa que você ter aula com o professor. Você quer ganhar aula de graça com o professor e... Aí também não dá, né? O professor também tem que viver. Mas isso aqui, ó. Show de bola. Eu vou deixar o link do canal dele aqui embaixo. A segunda coisa é isso aqui, ó. O buzu. Não é buzu, não. É buzu. Tá? O buzu. Eu estou começando a aprender árabe. Não dizer que é difícil. Mas você pode vir aqui, ó. Olha que legal. Quantos idiomas. Olha aqui. Inglês, espanhol, francês, alemão, japonês, italiano, russo. Todos esses idiomas você consegue aprender o básico de graça. Não é muito legal? Vai. Diz que não é legal. Olha aqui, ó. Curso completo de inglês. Aí você clica e vai levar o tempinho dele. É de graça. E aí ele carrega o curso de inglês dele aqui, ó. Tum. Aí você começa aqui. Let's go. Pronto. Hello. Hello. Continua. Hello. Hello. Viu? Hi. 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 Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice. Meet. E aí vai. Aí você vai fazendo as aulinhas. Ó, ó, ó. 100%. Só foda. Outra coisa que eu achei. Esse é sol. Eles também oferecem cursos gratuitos. Então, por exemplo, tem um módulo aqui de procura de emprego. Então, você vem aqui e faz esse. Eu achei ele um pouquinho mais complicado. Mas, tem muita informação. Muita, muita, muita. Não é tão interativo. Mas, tem muita informação. Eu acho que é o Bizu, pra te dar vocabulário. Junto com as aulas do rapaz do YouTube. Julio. É o Julio. E, ainda achei esse Alisson aqui. Onde tem muita coisa também pra você aprender. Tá? Free Online Courses with Certification and Diplomas. Aí, você vê o que você quer aprender hoje. Tá até aqui embaixo. Ó, inglês. Aí, existem 55 cursos, ó. Aí, você clica aqui. Begin Now. E aí, você começa já a fazer suas aulinhas gratuitas. É curto. É simples. E é prático. Você quer mais o quê? Não tem mais o que tinha que oferecer. Agora, tem um detalhe. Se você não se dedicar. Se você não pegar e fazer todo dia, meia hora desse negócio. Você não vai aprender. Você não vai aprender inglês assistindo Netflix apenas. Você não vai aprender inglês escutando música apenas. Não funciona assim. Depois que você tem um vocabulário básico. Assistindo Netflix em inglês, com legenda em inglês. Vai ajudar? Ah, vai. Eu arrumei o meu inglês assistindo aquele seriado Mythbusters. Passava na TV a cabo. Acho que no Discovery Channel. Eu aprendi meu inglês ali. E com o seriado que eu amo, que é o Star Trek. Até que tem até a navezinha do Star Trek ali. Então, foram com os Mythbusters e com o Star Trek. Que eu arrumei o meu inglês e fiquei fluente. Mas eu já tive uma aula particular. Porque uma vez eu caí de mobilete dentro do jardim de uma senhora. E descobri que ela era inglesa. E para arrumar o jardim dela, que eu destruí. E fazer as pazes com ela. Eu acabei indo lá vários dias. E descobri que ela era inglesa. A gente começou a conversar. E falei assim, você não quer me dar aula de inglês? Aí eu levava bolo. Ela fazia o chá. E a gente conversava três vezes por semana. Por uma hora, mais ou menos. E ali eu comecei a deixar de ter vergonha de falar inglês. E depois disso, com mais estudo. E com o seriado de televisão. Que eu consegui ficar fluente no meu inglês. Sou perfeito? Não. Eu sou nível 5. O nível máximo na aviação é 6. E 6 seria praticamente só para pessoas nativas. Ou seja, pessoas que são da Inglaterra, Estados Unidos, Austrália. Onde se fala inglês como língua materna. É muito difícil você, como estrangeiro, conseguir um 6. Mas não é impossível também, não. Eu sou nível 5. Que eu me dou muito feliz, muito satisfeito com isso. Porque eu nunca tive aula. Eu nunca tive um TOEFL. Eu nunca tive nada desses diplomas chiques. Mas eu falo meu inglês fluente. Então, se você não se dedicar. Se você não colocar pelo menos uma hora por dia. Todo santo dia para você aprender esse idioma, você não vai aprender. Agora, se você fizer isso que eu estou te falando. Daqui a um ano, você vai estar falando o inglês em básico. Daqui a dois anos, o inglês em médio. E daqui a três, quatro anos, o inglês muito bom. Essas aulas gratuitas vão te levar no inglês muito bom? Não. Mas elas vão te levar no inglês básico. Que é o suficiente para você conseguir se virar. E conseguir um emprego fora do Brasil. Porque fora do Brasil, é muito raro você falar português. Você vai falar português em Portugal e Angola. E acabou praticamente. Então, se você quiser para outros lugares, o inglês é necessário. Ou então, o idioma do lugar. Se você for para a Espanha, claro que se você falar espanhol é melhor. Se você for para a Itália, claro que falar italiano é melhor. Espanhol e italiano é mais fácil para a gente. Porque são línguas bem parecidas com português. Agora, Alemanha, Dinamarca, Finlândia. Tem que ter o idioma deles. Agora, fora isso, o inglês vai te ajudar demais. Mesmo na Finlândia. Estamos combinados? Se dedique, estude, melhore seu currículo. Para que você possa sair do Brasil de maneira legal. Com emprego garantido, quem sabe. Ah, e se você não quer sair do Brasil, isso aqui vai te ajudar demais. Para você conseguir melhorar o seu emprego atual. Ou conseguir um emprego melhor. Que é mais o quê? E agora, se você chegou até aqui. Porque todas essas coisas que eu falei foram legais. Então, se foram legais, dá o seu like, se inscreve, deixa o seu comentário. Me diz o que você achou desse vídeo. Curtinho, rápido, direto, papo de voo. Muito obrigado pela sua audiência. Para terminar, o YouTube agora vai oferecer dois vídeos. Um que eu escolhi e outro que o próprio YouTube escolheu. Ambos os vídeos têm a ver com vida de brasileiros fora do Brasil. Ou seja, vida de expatriado. Combinados? Um grande abraço. Tchau, tchau.